Vamos chamar novamente a Suzy Faria, porque mais cedo ela falou de dois baleados em Ulisses Guimarães. Mas Suzy, teve mais violência, não é isso? Um comerciante foi alvo de tiros? Pois é, foi sim. Isso aconteceu lá no bairro Boa Vista 2, em Vila Velha. Por volta de meia-noite, meia-noite e meia, muitos tiros, perseguição. Nós fomos lá e acabamos descobrindo que o carro do comerciante foi cravejado. Jorge, muito tiro, não deu nem para contar quantas perfurações. Lado de fora, lado de dentro do painel, andando um pouco ali pela rotatória, ouvindo moradores que preferiram falar, mas não gravar entrevista, descobrimos também que onde o morador vive, esse comerciante vive, tinha um portão também com disparos. Agora, o curioso é que esses disparos foram feitos de dentro do pátio para fora, como se a pessoa tentasse se proteger, revidar dos tiros que estavam sendo dados. Inclusive, dentro do pátio, nós contamos seis cápsulas de pistola, ou seja, houve tiroteio, houve troca de tiros. O comerciante seria proprietário de uma distribuidora, de acordo com o que falaram os moradores lá. E seria alvo ali, talvez, da rivalidade de grupos que não se entendem dentro do bairro. Boa Vista 1 contra Boa Vista 2. Já imaginou o que é isso? Pois bem, uma pessoa teria ficado ferida, um jovem de 21 anos foi levado para o hospital, tiro no pé, foi liberado sem problema nenhum. A informação que eu tive é que duas pessoas foram presas, armadas na região, mas já teriam sido liberadas. A gente está tentando confirmar essa informação. Mas não foi o único problema que teve em Vila Velha, não, viu? Tiveram outros também, só que o que chama mais a atenção foi esse caso da dupla tentativa de homicídio, Ulisses Guimarães, essa tentativa de homicídio que aconteceu exatamente num ponto crucial, bem movimentado ali do bairro Boa Vista. Agora, em Suoretama, nós tivemos um outro caso. O marido e a esposa estavam conversando no bar, e quando eles começaram a discutir, a mulher reagiu de uma forma inesperada. Esfaqueou o marido, cortou a barriga dele. A situação não ficou bonita não, hein? Um homem de 35 anos de idade foi socorrido e levado para o pronto atendimento ali da região. Recebeu todos os cuidados porque o corte que ela fez ficou bravo, viu? Não ficou uma coisa bonita mesmo, não. Aí ele já foi socorrido e lá no pronto atendimento é que ele contou essa história. para os médicos e as enfermeiras que o atendiam. Que quem fez aquele estrago nele, nada mais do que foi do que a esposa. Agora, Jorge, só para terminar, agora há pouco nós vivemos uma situação inesperada aqui na DHPP. Uma mulher que eu não sei se vocês chegaram a ver no meu vivo anterior, ela passou pela gente aqui e começou a gritar lá dentro. Gritar, gritar, gritar. E, de repente, a gente viu uma mobilização de policiais aqui. Enquanto as matérias estavam no ar, nós acabamos descobrindo que ela veio aqui desesperada porque o ex-namorado estava atrás dele. Sabe o que aconteceu? Ele acabou detido pelos policiais e foi levado lá para o plantão especializado da mulher, para o PEM. Ele chegou a tentar entrar na DHPP aqui, só que os policiais que estavam de plantão tiraram ele, colocaram ele na gaiola aqui do carro e já levaram junto com a mulher para lá. Ela chegou aqui desesperada, Jorge. Desesperada veio pedir ajuda e ele se incomodou de vir até a delegacia continuar, segundo ela, ameaçando. A gente vai acompanhar esse caso para ver até onde isso vai parar. Jorge, Bruna. Ok, Suzy, você traz mais informações. Mas antes de encerrar, uma única pergunta aqui sobre o caso do comerciante baleado. Você tinha falado que o local ali é bastante movimentado, né? Uma sorte no ter atingido outras pessoas, né, Suzy? Sem dúvida, porque como é uma distribuidora, você sabe que distribuidora, o pessoal gosta de ficar parado ali, tomando uma cervejinha, conversando, falando. Ninguém ficou ferido. Mas olha, Jorge, disse que foram muitos tiros, foram sete minutos de disparos. Para tudo quanto é canto, houve perseguição de oito pessoas encapuzadas. Tinham duas que estavam de moto atrás desse homem, atrás desse rapaz, que conseguiu se proteger, revidou os tiros e o ferido que teve foi um tiro no pé. Jorge. Valeu, Suzy Faria. Obrigado aí pelas suas informações.